Olha aí meus amigos, mais um pouquinho de Torres da Natureza pra vocês. Olha como é bacana isso aqui, isso a gente vive todos os dias aqui. Todos os dias a natureza dá seu recado, seu presente pra nós aqui. Os tartaruguinhas brincando, curtindo um pouco do sol e eu dividindo com vocês. Eu sou o Juarez Espíndola, da Espíndola Imóveis de Torres. E convido você a dividir com a gente todo esse encanto, toda essa beleza, toda essa curtição aqui. Olha só, que bacana que é os bichinhos, acostumado com as pessoas já. E a gente espera você pra vender o imóvel pra você aqui e você curtir isso todos os dias. Todos os dias nós temos shows, belezas e encantos. Olha só, olha aqui, bem pertinho, bem perto dos animazinhos. Sejam bem-vindos a Torres, eu espero você com os melhores negócios imobiliários. Rua Júlio de Castilhos, 365 Sala 7, é o meu endereço e o fone 51-3626-2900. E o nosso site, espinolaimóveis.com. Aí pessoal, olha só. Valeu, tudo de bom, tudo de melhor. Sejam bem-vindos a Torres.